Música Buscando um futuro melhor e deixando as incertezas econômicas para trás, milhares de venezuelanos estão migrando para o Brasil. O ponto de entrada é o estado de Roraima. E para organizar o intenso fluxo migratório, garantindo a segurança e saúde tanto dos migrantes quanto para os brasileiros, o governo federal tem atuado junto às forças armadas na operação acolhida. É o Ministério da Defesa que está aqui com as três forças trabalhando. E é muito importante que a gente entenda que o objetivo final da operação é o povo brasileiro. É trazer a normalidade de volta para o nosso estado, para a nossa cidade. Uma fase importante da operação é o processo de interiorização. E nas duas primeiras etapas já levou 498 migrantes para cidades como Manaus, Cuiabá e São Paulo. A interiorização é voluntária. No processo, os venezuelanos são vacinados e recebem toda a documentação necessária para que possam permanecer legalmente no Brasil. O venezuelano vem com uma mão de obra, é uma mão de obra qualificada. Tanto é que a gente tem um número significativo de pessoas no primeiro processo de interiorização que já se inseriram no mercado de trabalho, o que é muito gratificante. Entre 2016 e 2018, mais de 40 mil venezuelanos já cruzaram a fronteira. Muitos destes migraram para outras partes do país e para países vizinhos por conta própria. Os que estão em condições de vulnerabilidade são aparados pela operação e ficam em abrigos coordenados pelas Forças Armadas e pela ONU. Atualmente, cerca de 4 mil venezuelanos estão abrigados em Boa Vista, capital de Roraima. Nos abrigos, os migrantes recebem cuidados médicos e alimentação que é fornecida pela Força Aérea. Além da atividade aérea, a Força Aérea também participa hoje com a produção de 4.500 refeições diárias que são distribuídas nos diversos abrigos aqui na cidade de Boa Vista. Até hoje, foram fornecidas em torno de 120 mil refeições. Um dos passageiros do voo da segunda fase de interiorização deixou a esposa e a filha de 8 anos na Venezuela para buscar prosperidade para a família aqui no Brasil. Anderson tem 29 anos e cursava o terceiro semestre de gastronomia. Fala inglês fluente e já fez mais de 12 cursos técnicos em áreas de cozinha e administrativos. Na última sexta-feira, ele embarcou com o destino à cidade de São Paulo e com muita vontade de trabalhar. Espero encontrar, bueno, gente buena, gente como eu, gente honesta, humilde, honrada e que le den a oportunidade a la gente buena venezolana de provar que somos valiosos e que o nosso trabalho também vale, que vamos com optimismo, com ganas de trabalhar. Tchau! Legenda Adriana Zanotto